Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar técnicas. Qual é a minha técnica? Eu vou ligar mais vezes para a Maria para combinar, para ouvir mais dias lá, para poder escutar falar aquilo. Eu começo a criar intermediários, muletas. Então, essas muletas que ajudam a gente ter um contato com o Carlos, mesmo que seja pela Maria falando, são as frequências, as técnicas que vocês aprendem, as palestras. Só que, olha só, o dia que você conhecer o Carlos, tiver o contato direto com ele, nada faz mais sentido. Para que você vai utilizar frequência? Para que você vai utilizar livros? Olha, tem esse livro aqui que fala sobre o Carlos. Eu falei, não preciso, Maria. Me desculpe, mas eu já conheço o Carlos direto. Você está entendendo? Então, quando você... Essas ferramentas que a gente tem, gente, não estou falando que elas são desnecessárias. Aliás, ela é bênção do próprio Criador para nossos dias. Elas são importantíssimas. Eu mesmo as utilizo. Não é disso que eu estou falando. Não me interprete mal. Eu estou fazendo analogia para tentar transmitir aquilo que eu sinto. Às vezes, não sei se eu estou conseguindo transmitir, entendeu? Porque eu também tenho minhas limitações de transmitir. Eu estou me esforçando o máximo para poder transmitir aquilo que eu sinto. Então, quando você tem um contato direto, todas as outras coisas ficam em segundo plano. Por isso, toda vez que eu lembro disso, eu me lembro que o Salvador, Jesus Cristo, uma vez, quando ele estava lá, e teve um monte de gente acusando, ah, você tem demônio. Foi quando ele falou assim, antes de uma vez existir, eu sou. Lembra que ele falou isso? E as pessoas estavam criticando ele. Foi até nessa passagem que ele falou, vós são os deuses. Por acaso, esqueci, acho que vós são os deuses. Essa passagem é fantástica. Dá para você tirar muita coisa da mim. Mas uma de várias que você pode tirar da mim, é que ele fala assim, vocês ficam lendo as escrituras, mas você não vem até mim para saber como é. As escrituras falam sobre, só testificam de mim, só falam sobre mim. Tenham contato direto. E é isso que eu convido vocês. Tente, pessoal, sentir o todo dentro de vocês. Tente sentir a centelha divina, o co-criador, seja o nome que vocês deram em Deus, não importa. O nome, nesse contexto que a gente está explicando aqui, no contexto que a gente está explicando, é irrelevante. Entendeu? O criador é um só. Entendeu? Tente sentir. O dia que vocês sentirem, realmente, todas as outras coisas serão secundárias. Entendeu? Porque você já tem o contato direto com, com o todo, né? Você sente o todo dentro de você. Entendeu? O todo é todo o amor. É tudo. Você pode ter o que você quiser. Você pode construir o que você quiser dentro da sua vida. E isso não é negar a realidade que tem a ver com o consciente coletivo, não. Isso é sentir o todo dentro de você. É muito diferente. Entendeu? Então, o dia que eu senti o todo dentro de mim, tudo mais passou a ser secundário. E aí, pessoal? Aí é que entram as ferramentas. A frequência, a ressonância. Entendeu? Eu não quis dizer com isso que é desnecessário, que não serve para nada. Pode abandonar tudo. Não. Se você tiver um alto nível de evolução, até tudo bem. Mas o primeiro tem que ser o contato direto. Você tem que conhecer o todo dentro de você. Depois que você passa por esse processo, aí você, pessoal, fica 100% em contato com ele. E aí vai a questão do treinamento que eu estou falando para vocês. Como é que eu faço na minha vida, no meu dia a dia? E eu queria compartilhar essa experiência prática que eu tenho com vocês. Compartilhar a minha vida particular com vocês. Como é que eu faço no meu dia a dia? Deixa eu só dar uma olhada aqui no chat, ver se está tudo normal. porque eu fico falando aqui com vocês e fico sem ver o retorno. Quero agradecer aqui a presença de 35 pessoas assistindo. Muito obrigado a todos. Daqui a pouco eu vou estar dando uma olhada no chat. Vou agradecer a presença aqui de todos. Pessoal, não esqueçam de clicar aí para se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho um grupo de assinantes, um grupo no WhatsApp. Quem quiser fazer parte, eu falo tanto de assuntos relacionados à saúde e tanto de assuntos relacionados à mecânica quântica. São os dois temas onde eu tiro dúvidas. Quem quiser ter esse contato comigo, o link está aqui embaixo. Então, daqui a pouco eu vou dar uma olhada aqui nos comentários. Só agradecer as pessoas que estão aqui. Vou agradecer o nome das pessoas. Um por um eu vou olhando aqui na medida do possível. E as perguntas, eu vou estar respondendo também na medida do possível. E também o avançar do horário. Que eu não consegui começar cedo hoje, porque o escritório é que estava ocupado. Enfim, então eu comecei um pouquinho tarde. Então eu não posso avançar muito no horário. Vamos voltar aqui para o que eu estava falando. Como é que eu faço no meu dia a dia? Pessoal, a grande maioria das pessoas, assim como eu também, ficava muito preocupada com os pensamentos. Se você nem chegou nesse nível de estar preocupado com os seus pensamentos do seu dia a dia, é sinal que você nem iniciou a começar a usar a ferramenta da mecânica quântica da sua vida. Você ainda está em outro passo ainda. Você pode começar isso para ontem. Mas eu tentava controlar os pensamentos no dia a dia. E sugiro que você tente fazer isso. Porque ninguém ensinou. Porque é muito fácil você deixar a sua mente devagar. E as regras do jogo desse universo é a entropia mesmo. É as coisas irem para baixo. É a regra do universo. Para você ir para a sintropia, para a evolução, você tem que tomar as regras. Tem que fazer força. Tem que somar energia. E quem te dá essa energia? O próprio todo. Então, no seu dia a dia, primeiramente, tente controlar os seus pensamentos. Para que toda vez que vier pensamento negativo, você fale cancela, cancela, cancela. Ou troque para os positivos. E o tempo todo, tente criar a realidade da forma como você quer. Você vai sair, você vai sair, por exemplo, no centro da cidade para resolver um problema? Entendeu? Agradece ao Criador por ter te levado e trazido com segurança. Mesmo antes de você ter saído de casa. Porque a regra é assim. Criando que receberam, receberão. Não é pedir para vir no futuro. É agradecer de já ter recebido. Mesmo antes de ter recebido. Ele ensinou como é que é. Então, vamos seguir o que ele ensinou lá. Então, já agradece. E, no meio do caminhar, se vier pensamento negativo, você cancela. Fala cancela. Como se fosse um botão que você apertasse cancela. E troca por positivos. Começa a agradecer. Putavio começa a mandar e mexer as boas de amor. Entendeu? E mesmo que a realidade, às vezes, não seja. Até mesmo... Nossa! Jesus é um verdadeiro ensinamento. É um manual. Ele falava assim. Que recompensa tem em você amar as pessoas que os amam? Que recompensa tem? Nenhuma. Amar quem te ama? É muito fácil. Quero ver você amar e mandar amor para quem te odeia ou quem te faz mal. Entendeu? Ele falava isso. E ele está certo. Então, mesmo que a realidade seja ao contrário, é inevitável que você mande... Eu não estou dizendo isso, pessoal. que você não tenha momentos de estresse, de raiva. Isso é normal. Até o Salvador teve lá contra os vendilões do templo, né? Isso é normal. Até essa passagem, eu acho que ficou ali, vai mostrar para a gente que nós somos carne. Nessa realidade aqui, isso existe. Mas é um período, é um pedaço, é um momento e aquele momento acabou. Então, isso, tudo bem. Mas no seu dia a dia, no padrão, é inevitável. Você tem que estar mandando amor. Porque senão, pessoal, não tem como cocriar aquilo que vocês querem. Isso é impossível. Entendeu? Então, começa a mudar o sistema de pensamento, principalmente, controlar. Depois, pessoal, vem o segundo estágio. E esse é o segundo estágio que realmente cria a sua realidade, que é o sentir. Vocês têm que começar a tentar sentir. lembra quando eu fiz a live aqui a respeito do limão? Lembra? Que eu falei do limão e todo mundo começou a salivar? Então, esse é o sentir. Aquela live que eu fiz do limão, que eu mandei todo mundo fechar os olhos e tal, várias pessoas conseguiram sentir até o gosto do limão. Ah, Tiago, mas aquilo é sugestionado. Sim, mas o sentimento que você tem de cocriação dentro de você é uma auto-sugestão. Lembra até que se você, se você, tudo, pessoal, todo o teu corpo responde ao seu comando. Se você, por exemplo, receber uma notícia ruim, ruim, perdão, ruim, não importa o que acontecer, você vai começar a se sentir mal, vai, de repente, aumentar a tua pressão, você vai começar a tristeza. Só que, do ponto de vista fisiológico, nada aconteceu. Você não aplicou essa substância para você ficar triste, para você ficar estressado ou com uma pressão alta ou nervoso, não. Isso está acontecendo por quê? Porque você recebeu uma informação e agora você, o teu cérebro, está auto-sugestionando e mandando comandos para liberar essas substâncias, entendeu? Que vão te deixar assim. Você está em um estado de apuro, você começa a liberar adrenalina. Isso é tudo auto-sugestão. Então, o sentimento de cocriação, o sentimento de o criador, de você criar a realidade dentro da sua vida, tem que ser por auto-sugestão, pelo seu pensamento. Pessoal, esse assunto, esse assunto, ele não é simples, ele acaba sendo um pouquinho incompleto, porque há casos que você vai cocriar uma coisa e a realidade não vai vir de acordo com o que você pensa, entendeu? Porque existem vários outros fatores, a cocriação, pessoal, e a emanação de amor, ela tem um tecido de várias possibilidades. Quando você está com uma alta frequência e você cocria de maneira certa, que é o creme que receberam, receberão, lembra? Você faz a regrinha certinha, você sente, você pensa, você está demandando uma frequência que no universo de possibilidades, que tem várias possibilidades, vai aumentar a possibilidade de aquilo acontecer na sua vida. Mas quem determina se aquilo vai acontecer ou não, ainda assim, é a matriz divina. Então, há possibilidade de aquilo não acontecer. Existe essa possibilidade, por vários outros fatores, mas mesmo assim, mas mesmo assim, qual é o treinamento que você deve ter diariamente, e aí vai o tema da live aqui, é controlar os teus pensamentos e controlar principalmente o que você sente. A primeira vez que você tentar isso, provavelmente você vai ficar frustrado, porque aí, de manhã, eu comecei a controlar essas sensações e pensamentos, mas logo depois, cinco minutos depois, eu esqueci. Se você tentou uma vez só, já está bom. no dia seguinte, você vai tentar dois pensamentos. Sabe, pessoal, as coisas são simples, são leves. É quando a gente fala uma coisa, a pessoa faz do 880, pensa que amanhã tem que ficar tudo resolvido. Não. Faça uma coisa palotinamente, cronologicamente, entendendo, se respeitando a você mesmo. Primeiramente, é você se respeitar e se perdoar a você mesmo. Se você não conseguir, tá bom, me perdoa, eu sou ser humano, eu erro. Pronto, acabou, vou te bola pra frente. Porque esse sentimento de autoconflito também é ruim. A gente poderia conversar aqui sobre as possibilidades que podem fazer a cocriação não acontecer, que tem a ver com o consciente coletivo, outros também são cocriadores, você tem que levar isso em consideração, tem que levar em consideração a matriz divina e outra coisa, o universo, o universo, ele vai encontrar o melhor caminho pra você e, às vezes, o melhor caminho dele não é o que você está pensando que seja. por exemplo, você cocriou que você quer o carro tal, tá? E você quer que o carro tal venha assim, ah, vamos, sei lá, se for um exemplo, ah, eu estou no trabalho aqui, vai ter uma promoção, eu vou começar a ganhar dinheiro, eu vou guardar o dinheiro pra poder... Isso é o que você está pensando. Só que o universo, será que o universo está pensando? Bom, vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele desempregado, porque ele tem um potencial absurdo pra empreender, entendeu? Vou deixar ele desempregado, porque aí ele vai ter que aprender a empreender, e assim ele vai conseguir o dinheiro que ele quer e ele vai se tornar um milionário e vai comprar o carro que ele quer e tudo o que ele quiser. Tá vendo como é que as coisas funcionam? E aí, às vezes, eu não entendo. Pô, pedi a ressonância e, às vezes, as coisas melhoraram, as coisas pioraram. Às vezes, a solução, pessoal, é amarga e você não está livre de catarse. Às vezes, pra você ter uma melhora, tem que ter uma leve piora. E é uma situação de desconforto mesmo, entendeu? É uma situação fora da zona de conforto. Faz pessoas que são iluminadas, que já têm um alto nível de evolução, tá? A zona de desconforto é a zona de conforto deles, vocês estão me entendendo? Então, às vezes, tem um remédio amargo, tem uma catarse mesmo que você quer passar. Agora, nem todo mundo quer passar por essa catarse, quer passar por essa evolução. Todo mundo, até Jesus Cristo passou por essa catarse, porque ele se fez homem. Vocês sabiam, pessoal, que o João Batista, aquela questão de colocar as pessoas, e agora estou vendo o horário, já vou ter que finalizar a live. Infelizmente, é tanta coisa bacana poder falar com vocês. Sabiam que o João Batista, pessoal, quando colocava, eu estou citando muito o livro da Bíblia, até pessoal, porque é muito conhecido e tem muitas verdades ali bacanas que dá para incorporar o nosso estudo aqui da mecânica quântica, que não é o nosso dia a dia. Mas independente de qual a sua ideologia teológica, não importa. Existe só o Criador, o Universo, a mecânica quântica, ou a matriz divina, não importa. Atende a todos. Mas enfim, para não desviar do assunto, o João Batista, ele... para não desviar do assunto, atende a todos. Tchau, tchau.